O Cântico dos Cânticos O Cântico dos Cânticos é um livro da Bíblia bem conhecido, mas não tão bem compreendido. São oito capítulos de poesia de amor, e, embora haja uma introdução e uma conclusão, o livro não tem qualquer tipo de conceito literário rígido. E isso é porque é uma coleção de poemas. Eles não foram feitos para serem dissecados ou desmontados. Eles devem ser lidos como um todo fluente e simplesmente desfrutados. A primeira frase do livro nos diz que é o Cântico dos Cânticos, que é uma expressão hebraica, como o Santo dos Santos ou o Rei dos Reis. É uma maneira hebraica de dizer, esta é a melhor coisa. Então, esse é o melhor Cântico de todos os Cânticos. Então, nos é dito na primeira linha que esse Cântico dos Cânticos é de Salomão, o que poderia significar que ele é o autor. Seu nome abre o livro, afinal de contas. Mas, ao ler os poemas, você descobre que a voz principal é de uma mulher, chamada a Amada. E, embora também haja uma voz masculina, não parece ser a de Salomão. Salomão é mencionado algumas vezes no poema, mas ele não é o orador. E você tem que admitir, Salomão é um candidato muito estranho para autor desse livro, dado o fato de que ele tinha 700 esposas. Para os amantes do Cântico dos Cânticos, eles são os únicos no mundo, um para o outro. Assim, de Salomão provavelmente significa na tradição da sabedoria de Salomão. Ele era conhecido pela sua sabedoria, sua poesia, seu amor ao aprendizado sobre cada parte da vida. E Salomão se tornou o pai da literatura de sabedoria em Israel. E, assim, seu legado aqui é levado adiante através de uma coleção de poemas de amor que explora a experiência humana de amor e desejo sexual. O poema de abertura nos apresenta o tema básico desse livro. Ouvimos a voz da jovem, que se deleita em seu homem, um pastor. Ela ainda não é casada com ele, mas fica claro que eles estão comprometidos e não podem esperar para ficar juntos. A partir da introdução, os poemas fluem de um lado para o outro, da voz da mulher para a do homem, mudando de cena para cena, sem nenhum tipo de sequência linear, clara ou linha de história. Os poemas se movem nesses ciclos sinfônicos e as imagens e ideias principais se repetem e se desenvolvem. Então, um dos temas básicos que unem os poemas é o intenso desejo que esse casal tem um pelo outro, expresso através da sua constante busca e descoberta. Então, depois do poema de abertura, eles estão separados, mas buscando um ao outro. Então, a mulher chama ou ela acorda de um sonho ou vai procurar por seu amado e mais de uma vez eles encontrarão um ao outro e eles se abraçam. Então, quando as coisas começam a ficar um pouco atrevidas, a cena termina de repente e a nova começa. Eles estão separados, procurando um pelo outro e assim por diante. Outro tema repetido é a alegria da atração física do casal um para o outro. Então, várias vezes eles pausam e se descrevem com essas metáforas elaboradas. E aqui, é muito útil saber que essas imagens e metáforas na poesia hebraica não são primeiramente visuais. Se você tentar imaginar uma imagem dessas pessoas com base nas metáforas, acabará com algo que parece muito, muito estranho. O que você deve fazer é refletir sobre o significado dessas imagens relacionadas ao homem e à mulher. Então, você lerá os ciclos poéticos e a tensão continuará aumentando no desejo, alegria e atração que eles sentem. E essa repetição em espiral é uma maneira poética de aumentar e focar o mistério e o poder do amor sexual. Tudo se encaixa na conclusão, que faz uma pausa para resumir o que são esses poemas. O amor é tão forte quanto a morte. Suas paixões são duradouras como a sepultura. Suas labaredas são de fogo, uma chama divina. Muitas águas não podem extinguir o amor. Rios não podem varre-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, a sua oferta seria desprezada. O poema destaca o poder e a intensidade do amor. Como é bonito, mas também perigoso. Como o fogo, o amor pode destruir as pessoas se elas forem maltratadas ou ser estimulante se estiverem protegidas. No fim das contas, o amor expressa o desejo humano insaciável de conhecer e ser totalmente conhecido e desejado por outro. O amor é uma das experiências mais transcendentes e misteriosas da vida humana. E como parte da tradição da sabedoria da Bíblia, esse livro diz que é uma dádiva de Deus. Depois disso, há um poema estranho sobre Salomão tentando fazer o que o poema anterior acabou de dizer que era impossível, comprar o amor. A mulher rejeita a oferta de Salomão e, em seguida, o livro conclui com o homem e a mulher. Eles estão separados novamente na busca de um pelo outro. Ele liga para ouvir a voz dela. Ela implora para ele fugir com ela. E assim o livro termina. É totalmente aberto. Mas isso é muito parecido com o amor, que nunca termina verdadeiramente, porque há sempre mais para descobrir e perseguir em sua amada. E o verdadeiro amor não tem fim. E nem esse livro. Agora, através da história, a grande questão levantada pelo Cântico dos Cânticos é o que raios a poesia de amor está fazendo na Bíblia? Houve três interpretações principais desse livro ao longo da história. Na tradição judaica, era lido como uma alegoria. Cada personagem é um símbolo. Então, a mulher é Israel. O homem é Deus. E o seu amor é um símbolo da aliança entre Deus e Israel, feita no Monte Sinai, na entrega da Torá. Essa visão fluiu para a tradição cristã, mas os personagens foram trocados. Então, é sobre o amor de Cristo pelo seu povo, a igreja. E essa interpretação foi inspirada pelas palavras de Paulo em Efésios 5, de que o amor de um marido cristão pela sua esposa é um símbolo do amor de Cristo pela igreja. O que é interessante é que, nos últimos 100 anos, descobertas arqueológicas entre antigos vizinhos de Israel no Egito e na Babilônia revelaram todos os tipos de poesia amorosa antiga, que é muito semelhança em linguagem e imagens ao do Cântico dos Cânticos. Vemos que a poesia do amor era uma parte significativa do ambiente cultural de Israel, o que levou a maioria dos estudiosos hoje a ver o Cântico dos Cânticos como o que ele se representa, um arranjo de poesia amorosa israelita que reflete o dom divino do amor. Mas isso não significa que seja apenas uma antiga poesia de amor. Há uma característica fundamental desses poemas que se destaca quando você os lê como parte do Antigo Testamento, e esse é o uso irresistível de imagens de jardim. Há ecos poderosos do Jardim do Éden e da cena idílica entre o casal nos primeiros capítulos do Gênesis. Então, a imagem do homem e da mulher, despidos e vulneráveis, mas completamente unidos e seguros um com o outro. Isso ressoa no painel de fundo de Cântico dos Cânticos. É como se nesses poemas estivéssemos testemunhando o amor de um casal cuja relação não é contaminada pelo egoísmo e pelo pecado. E, finalmente, a canção mantém a esperança de que, embora nossos próprios relacionamentos sejam tão frequentemente distorcidos pelo egoísmo, o amor é um dom transcendente. E é para nos apontar para algo maior, para o presente do amor de Deus que um dia permeará e transformará seu amado mundo. E é disso que se trata o Cântico dos Cânticos.